Se você não vive o casamento que você considera ideal, pode ser que esteja faltando esse primeiro passo que eu vou trazer no vídeo de hoje. E se é a sua primeira vez aqui no canal, eu sou a Carol Tormena, seja bem-vinda, seja bem-vindo a que eu ajudo mulheres a blindarem as suas famílias. E quando a gente fala em blindar a família, tudo começa no casamento. E é por isso que o foco do canal, o foco de ajudar essas famílias, começa pelo casamento. O que acontece é que geralmente a gente tem sim uma imagem ideal de casamento. Só que essa imagem, ela não é tão palpável, ela não é tão clara como deveria ser. E por que eu falo como deveria ser? Porque a gente não consegue chegar a um objetivo, a gente não consegue transformação sem clareza. Nós precisamos ter uma clareza e não é só uma visão, ela precisa ser palpável. Como se a gente tivesse passos a serem dados. Como se a gente tivesse marcos. Imagina que você vai fazer uma trilha no meio do mato, tá? Se você tem essa trilha sinalizada, se em alguns pontos você tem ali um sinal, às vezes eles colocam cores nas árvores. Ah, tem uma cor vermelha ali. Opa, eu sei que eu estou no caminho certo. Ou se essa trilha está bem delimitada, se ela está bem traçada nesse chão. Tem algumas trilhas até em alguns lugares que você vai, que já estão bem mais urbanizadas. Por mais que tenha floresta em volta, colocaram algumas pedras ali para fazer o caminho. Então, ali são sinais claros de que você está no caminho e que você vai sair do meio da mata. Não é assim? Então, esse caminho de transformação que eu coloquei aqui, essa comparação com a trilha, só para ficar mais fácil da gente entender. É o mesmo que nós temos que ter com tudo que é importante na nossa vida. Carol, mas às vezes não dá para a gente mensurar certas coisas na vida. Tudo bem, vamos lá. Quando você tem uma meta no seu trabalho, quando você tem um projeto que você precisa executar. Às vezes a pessoa vai falar assim para você, teu chefe vai chegar e falar assim, olha, eu preciso, a gente tem um crescimento projetado para esse ano de 30%. E no teu setor, eu preciso que você contribua com um crescimento de 10%. Esse número, a princípio, ele pode ser muito claro, ele pode parecer muito claro. Ah, tá bom, 10%. Mas, para que você trilhe este caminho para chegar nesse crescimento que estão te pedindo, você vai ter que fazer uma espécie de um mapa, certo? Você vai ter que entender como que estão hoje as suas vendas ou a sua capacidade logística, se você trabalha com essa questão de logística, se é com estoque que precisa reduzir, enfim, na tua área. Se é uma área de construção, você vai ter que olhar para o preço de mercado, enfim. Você vai olhar para aquilo que você está vivendo hoje e vai projetar, bom, eu tenho que sair daqui desse ponto A para chegar nesse ponto B. Esse ponto B é a transformação que o teu chefe está te pedindo desses 10% de crescimento. Mas você não pode simplesmente colocar lá o número e ficar lá. Você vai ter que colocar marcos, porque vamos supor que você tenha um ano para realizar esse crescimento. E aqui é só um exemplo. Para eu chegar até o final do ano com esses 10% atingidos, eu preciso ter pequenos passos, pequenas marcas, os marcos que eu estou falando, pequenos sinais ao longo do caminho. Porque se eu não tiver esses sinais, vai chegar lá no final do ano, eu vou estar totalmente sem noção do tamanho da minha conquista, se é que saiu do lugar. E aí não vai ter tempo hábil para fazer mais nada. A gente não tem tempo de reagir, não tem tempo de olhar os obstáculos para sobrepor esses obstáculos. Então qualquer meta é assim. Se você trazer para a área do esporte, mesma coisa. Vamos supor que você decida, ah, eu quero, eu estou me incentivando a começar um exercício físico, eu sei que é importante, não gosto de academia, então eu quero, sei lá, correr. E para eu me incentivar nessa corrida, vou colocar uma meta. Eu sei que vai ter uma maratona ou uma meia maratona, ou enfim, 5 quilômetros, que vai acontecer na minha cidade, e eu quero participar daquilo ali. Opa, legal, você colocou uma meta. Eu vou correr 5 quilômetros. Só que agora você precisa se preparar. Então, peraí, você não vai começar do zero, do nada, nunca correu fazendo 5 quilômetros. Porque isso vai fazer mal para a tua saúde. Então, o que você vai fazer? Você vai se programar para que, naquela data específica, você consiga correr os 5 quilômetros. Então, para isso, você vai se informar, talvez você pegue um personal, talvez você consulte o seu médico, se você for uma pessoa que for fazer tudo certinho. Vai ver tudo para que a sua saúde esteja perfeita, e para que permaneça, o que está bom, permaneça bom, aquilo que não está tão bom, que melhore. Você vai fazer todo o protocolo. Mas, além disso, além desse processo, você também vai ter que colocar os marcos. Ah, então eu vou começar correndo 100 metros. Exemplo. Depois que eu conseguir 100 metros, eu vou conseguir dobrar isso? Já vou para 200 metros? Será que eu vou ter que considerar a distância junto com o tempo? Será que eu tenho que reduzir meu tempo? E você vai colocando marcos com ajuda de profissionais ou de amigos que já correram os 5 quilômetros. E você vai se programar. E cada vez que você atinge um marco, você sabe, estou no caminho da preparação para os 5 quilômetros. Então, eu vou conseguir correr aqueles 5 quilômetros. Ou seja, estes marcos, que são sinais, garantem que você esteja no caminho. E o mesmo pode ser feito para tudo na sua vida. E para aquilo que é importante, deve ser feito. Porque, olha só, a gente falou aqui de ir a área profissional, de saúde. Dá para você fazer isso com a área financeira. Quando a gente vai para a parte dos relacionamentos, fica um pouco mais desafiador. Porém, totalmente possível de fazer isso. E fica mais desafiador por quê? Porque nós não temos na nossa vida um manual de como viver um relacionamento. Claro que nós temos livros que falam sobre isso. Você pode aprender sobre relacionamentos, como se relacionar a dois. Você pode aprender a conversar. Você pode aprender a entender a linguagem do amor do outro. Tem muita coisa. Mas olha só isso. Você precisa entender de que forma palpável você, com a tua experiência e com a tua expectativa própria, vai determinar estes marcos, estes sinais de que você está caminhando para um relacionamento ideal. E aí é onde a gente tem que começar a quebrar algumas crenças que nós temos. Porque inicialmente, e quando eu falo inicialmente, no início de um relacionamento, nós só entramos neste relacionamento porque nós acreditamos que vai ser bom. Nós só entramos num relacionamento porque a gente acredita que vai ser feliz naquele relacionamento. Que vai ser melhor que eu esteja com aquela pessoa do que sozinho. Se não for assim, a gente nem começa um relacionamento. Ou a gente sai logo dele. Então a gente tem sim uma expectativa. Nós temos um ideal de relacionamento. Só que a gente não checa esse ideal. Por quê? Porque geralmente no começo existe muita química envolvida e você sabe a química da paixão. Você já deve ter passado por isso. Essa química da paixão faz com que nós fiquemos mais sensíveis à percepção do outro. Ou seja, a gente percebe mais o que o outro está expressando. Só que depois essa química vai embora. Então a gente faz tudo meio que intuitivamente, meio que baseado na emoção. Não é racional. E portanto a gente não aprendeu o que foi feito. E o que acontece depois? Acontece que vem os desafios de qualquer relacionamento. Você tem desafio de relacionamento com o teu chefe, com os teus colegas de trabalho, com o teu pai, com a tua mãe, com os teus irmãos, com o cunhado, cunhada. Por que não teria com marido ou com esposa? Você está dentro de um mesmo teto, entendendo como que o outro é. A partir do momento que, de fato, está junto. A partir do momento em que assumiu um relacionamento sério, é que você vai conhecer, de fato, essa pessoa. E aí vão entrar... Não são só apenas problemas. Não vamos olhar como problemas. São diferenças. Diferenças que no começo, talvez tenha sido até o que despertou a paixão e que depois pode ter virado um problema. Exatamente as mesmas coisas que antes eram admiradas, podem se tornar um problema. Simplesmente porque a química da paixão saiu e você agora está convivendo cotidianamente com outra pessoa. Todo dia. Não era só sábado e domingo, quando está namorando, não é assim? Ah, você vive só a parte boa, é na hora de passear, é na hora de ir no cinema. São momentos bons, você não está vivendo o dia a dia. Deixa eu desligar essa notificação aqui. Enfim, o que acontece? Quando a gente vai enfrentar esses nossos desafios, é como se aquela magia, aquele ideal de que a gente teve em algum momento na nossa cabeça, mas que não estava claro, cristalinamente claro, porque a gente estava com a química da paixão, aquilo se dissolve, você perde a referência. E a gente vai vivendo, tentando sobrepor obstáculos no dia a dia. E aí, em vez da gente focar em algo que eu realmente desejo, em o que eu considero que seja importante em meio a tudo que eu vivo agora. Não relacionado à química da paixão. O que realmente é importante dentro de um relacionamento? Ah, essa clareza não vem. Aí, o que acontece? Como a gente não tem referência de relacionamento, a gente olha para quem está em volta. Nós temos, claro, a referência dos nossos pais, que muitos vão ter exemplos positivos, mas muitos terão exemplos negativos. E quando eu falo negativo, não é somente briga, não vai só para o extremo. Tem esses casos extremos, mas às vezes assim, uma coisa que nunca vi nada demais, então acho que é daquele jeito mesmo, acho que isso aqui é normal. E daí você começa a se comparar com outras pessoas, com outros relacionamentos. E você não tem uma referência daquilo que você quer. Até porque, para chegar no estado em que chegou, houve frustração. E a gente não gosta de lidar com a frustração. E aí, o que acontece? E para não ter que lidar com essa frustração, a gente deixa de ter uma expectativa. Deixa de olhar para um ideal. Porque eu já me frustrei uma vez. Eu já me machuquei uma vez por ter expectativa. Então, eu não quero mais ter expectativa. Porque se a expectativa foi o que me deu essa dor, então eu não quero mais. E aí é onde a gente começa a ver a desconexão dos casais. Porque sem expectativa, não há conexão. E daí, daqui a pouco, as pessoas falam, ah, eu não sei quando a gente perdeu a conexão, mas a gente não tem mais. Não sabe nem dizer. Então, o que é o primeiro passo? O primeiro de todos. Porque aqui eu trouxe um caminhão de coisas aqui que talvez você esteja vivendo. O primeiro passo para a gente começar a mudar isso é resgatar essa visão, mas de uma forma palpável. Imagina a trilha, imagina um projeto que você tenha no trabalho, uma meta financeira que você tenha. Você tem que conseguir um jeito de mensurar que você está no caminho. E isso, eu até posso trazer exemplos para você e vou dar alguns aqui, mas é muito mais pessoal. Lembra, não é só a gente olhando para os de fora. É você olhar para dentro, olhar para si, para a tua casa, para o teu relacionamento e falar assim, o que é o ideal para nós? Sendo eu este indivíduo, meu marido este indivíduo, o que para nós é importante, o que para nós é o ideal? E como que a gente percebe que está nesse caminho para montar essa trilha? É isso que você tem que focar agora. Esse é o primeiro passo. Porque sem isso, não tem como você montar mapa, não tem como ter um GPS, não tem como nada fazer acontecer, não tem como você planejar e estruturar uma mudança para chegar nesse ideal sem isso aí. Você tem que saber como mensurar isso. Então, eu queria te convidar a pensar, de fato, quais são os sinais, e sinais existem em qualquer área, quais são os sinais que você deveria percorrer para saber que está no caminho de uma transformação positiva no teu casamento. Então, a primeira coisa é escrever de forma clara qual é essa transformação. O que é que você quer viver no teu casamento? Ah, eu quero viver um casamento de contos de fadas. Nada de errado com isso. Se você tem esse desejo, você pode querer, mas seja idealista e, ao mesmo tempo, realista. Tem que ser uma transformação na tua vida, que seja grande, mas que seja possível. que seja algo que te incentive a correr atrás daquilo, que seja desafiador até, mas que você consiga realizar. Porque senão você vai se iludir. Então, a gente não está falando de ilusão. Nós estamos falando de vida real. Vida real significa... Eu posso até desejar um conto de fadas, mas eu sei que não é por aí. Talvez o conto de fadas nem seja o que eu quero. Talvez seja algo que eu acredite que é colocar na minha cabeça. Não é o que eu quero. Então, você tem que entender o que você quer. Tem pessoas que vão querer intimidade. Tem pessoas que vão querer conexão. Tem pessoas que vão querer tempo juntas. Tem pessoas que vão querer cumplicidade total. Tipo, fazer absolutamente tudo juntas. Tem aquelas que vão falar assim, não, eu preciso da minha individualidade. Eu preciso do meu tempo sozinha também. Então, a gente precisa achar um jeito de estar bem mesmo longe. Ah, eu preciso achar um jeito de respeitar o outro quando ele precisa. Então, quais que são os marcos que vão te levar até o teu casamento ideal? Ou, se não for o ideal, ao melhor casamento que você pode ter. Porque a gente não deve também pensar em algo que seja inatingível, uma perfeição que a gente não vai atingir, num ideal de casamento. Mas também, a gente não pode deixar de desejar o melhor que a gente pode. Se existe um casamento melhor, esse vai ser o meu casamento. Eu vou fazer de tudo que eu puder para viver o melhor casamento. Lembre que o casamento é um processo de santificação. É um caminho de santidade que a gente percorre. Isso significa o quê, Carol? Você já parou para pensar o que significa um caminho de santidade? Significa que, às vezes, você vai ter que fazer renúncias, mas não significa que tem que ser sofrido. Significa que você vai ter que enfrentar as barreiras, os obstáculos, mas você pode fazer isso com muita fé, muita esperança, muita alegria e muita felicidade, porque você sabe o que te espera lá na frente. Estou falando de eternidade aqui. Então, nesse sentido, se você joga para um longuíssimo prazo de eternidade, a nossa vida fica muito curta na Terra. Então, por que não fazer desse momento o melhor que você pode? E este melhor, o que é este melhor? O melhor pra muita gente vai falar assim, ah, é viver viajando, porque tem tanta gente postando coisa na internet, viajem a dois, e aquela coisa romântica. Tem tanto blogueiro, né, agora postando casais, e desafio de casais, como se fosse aquela vida perfeita. É isso que você quer? Porque você pode buscar isso. Não vai ser perfeito, mas você pode buscar isso. Ah, você quer alguém divertido do lado? Você quer poder conversar com qualquer coisa? Qualquer assunto? Você quer poder ter os seus segredos? Mas que tipo de segredos também? Até onde vai daí, de acordo com os teus valores, com os teus princípios, e com aquilo que você acredita numa vida a dois? Admiração? Será que precisa de admiração? Será que não precisa? Será que eu tenho que gostar de tudo no outro? Como que eu lido com críticas? Então, você vai colocando marcos. Ah, por exemplo, Ah, eu percebi que meu marido fez uma crítica pra mim, e eu consegui escutar aquela crítica. Opa! Pra uma pessoa como eu, que nunca aceitou uma crítica, que sempre rebateu, que foi criticada, devolveu uma crítica direto na lata, deixou o outro se sentir inferior por causa daquilo. Será que é uma conquista? O fato de eu receber uma crítica e falar assim, Não, deixa eu escutar. É um marco? Opa, se é um marco, você já tem algo mais palpável. Aí você começa a dar forma pra esse casamento. Ah, é... Eu tava com muita vontade de conversar com meu marido, porque eu tenho vontade de pôr pra fora e falar e tudo e tal, e tal, e tal. Mas eu consegui perceber que ele não tava num dia bom. E eu sei que até que meu marido me escuta. Eu percebi que ele não tava num dia bom, não tava num momento bom. E eu decidi esperar um pouco, esperar o momento ideal. Opa, será que isso é um marco de um casamento mais ideal? Você conseguir notar o outro ou pra outro marco. Então, percebe que tem como a gente ter os sinais, só que você tem que estar atento. E mais do que estar atento, porque a gente ainda não tá nessa parte, a gente tá num antes, num passo antes, né? Como que você identifica esses marcos? Ah, eu já percebi que meu marido não gosta de conversar. E eu gosto. Como que a gente vai resolver se toda vez eu força a conversa e parece que ele se afasta mais? Será que tem como eu aprender a fazer isso? Opa, daí você aprende uma técnica e coloca ela em prática. Conseguiu colocar em prática? Outro marco? E tem como? Então, eu tô te dando aqui alguns exemplos de que, se você começar a determinar quais que são marcos, quais que são sinais que você pode perceber de forma palpável, de forma que você fala assim, olha, isso aqui tá me mostrando que eu estou no caminho. É importante você ter isso claro, entende? Essa clareza é muito importante. Você fala assim, Carol, mas é só isso? Claro que não é só isso, tem muito mais, isso é o primeiro passo. Mas começa aí. E é onde a maioria dos casais nunca nem sequer pensou nisso. Nem passou pela cabeça que eles tinham que ter essa... Porque acha que é algo tão abstrato, porque como é relacionamento, é uma coisa que, enfim, cada um vive, vai vivendo, acha que isso não é possível. Então comece, pega esse vídeo que eu tô entregando pra você, isso aqui é ouro que eu tô entregando pra você. Pega isso, dedica um tempo, para, senta, pega um caderno, senta, faz tua oração. pede a essa inteligência divina pra que Deus abra tua inteligência, pra que Ele abra teus olhos, Deus é luz, pra que Ele ilumine, pra que você possa escrever de forma clara quais são os sinais que você pode notar, não que você não esteja vivendo, se você não tá vivendo, não tem problema, a gente não tá nesse ponto ainda, calma. que sinais que você precisa notar pra entender que você tá no caminho. Então pede essa iluminação de Deus pra você escrever. Número um, a transformação que você quer no teu casamento. Transformação. o que que você quer? O que que é o ideal de casamento pra você? O que que você quer viver? Número dois, quais são os sinais que você vai ter que perceber ao longo do caminho pra saber que está nesse caminho certo? E não estou falando aqui ainda de viver esses sinais. Não tô falando de Ah, mas Carol, mas não dá, mas é impossível. Esquece isso, esquece esses pensamentos por enquanto. O teu ponto aqui, principal e inicial, é escrever a transformação do seu casamento. Número dois, escrever os sinais que você terá que buscar. Escreve aqui nos comentários, porque quando você escreve, você aprende mais fácil. Quando você escreve em público, você escreve melhor, você dá o seu melhor. Então, faça do jeito que eu tô te falando, que eu já tô te dando um treinamento e de graça, hein? Então, aproveita que isso aqui vale ouro. Beijo, fica com Deus.